No ginásio do SESI, em Blumenau, o confronto catarinense pela Liga Nacional. O time da casa começou atacando o São Lourenço do Oeste pela segunda rodada. Mas foi o São Lourenço que aproveitou. Levi ficou com a sobra e mandou forte. 1x0, São Lourenço. Depois, lançamento do goleiro Serjão para Vitinho, limpar o goleiro e fazer 2x0. Faltando menos de cinco minutos, Passamani cobrou o tiro livre e descontou para o Blumenau, 2x1. Na volta do intervalo, Churrasco perdeu esta grande chance para o São Lourenço. Depois, na falta para o Blumenau, Passamani mandou a bomba no travessão e em cima da linha a segunda arbitragem. Nada de gol. Faltando dez minutos, o Essinho cortou para o meio e fez o terceiro do São Lourenço, 3x1. O Blumenau descontou com Gamarra, faltando cinco minutos para o fim. E no minuto final, goleiro linha do Blumenau, Passamani para Gamarra empatar. Um castigo para o São Lourenço, que buscava a primeira vitória na competição. Final de jogo, Blumenau 3, São Lourenço do Oeste 3. Tchau. Tchau. Tchau.